Senhoras e deputadas, senhores deputados, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, nosso vice-presidente, secretário ad hoc, deputado Maurício, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Senhor presidente, deputado Moacir Sopel, senhores deputados, público que nos acompanha e autoridade. Ata da 73ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 30 de junho de 2022. Presidência, deputado Moacir Escudelar, Maurício Escudelar. Secretaria, deputado Neodir Saret, às 9 horas do dia 30 de junho do ano 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos seus trabalhos e convidou o senhor deputado Neodir Saret para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a pôr aprovado. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Sem registro de oradores. Grande expediente. Não houve inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão da Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de lei 164-2020 e 24-2022 e ao projeto de lei complementar 9-2018. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei 69-2021 e 36-218-219-220-2022. Foram aprovadas os pedidos de informações nº 179, 299 e 300-2022. As moções nº 547 a 566-2022. E os requerimentos nº 1.150 a 1.152. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.158 a 1.166 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 525 a 531-2022. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra especial para segunda-feira, às 19h. e para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ato. Ata da 11ª Sessão Especial da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 4 de julho de 2022. Presidência, deputado Padre Pedro Baldeceira, às 19h do dia 4º mês de julho, ano 2022, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solidariedade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelente senhor presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blase. Excelente senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Leopoldo Augusto Brighamann. Excelentíssimo senhor subprocurador-geral de Justiça, Alexandre Stefani. Nesse ato, representando o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, do Estado de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Excelentíssima senhora deputada federal Carmen Zanotto. e senhora presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Débora Almada. Ato contínuo, senhor presidente, deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por proposição da mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração dos 90 anos de fundação da Associação Catarinense de Imprensa, Casa do Jornalista. Momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional, pelo coral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sob a regência do maestro Reginaldo da Silva, e a apresentação do vídeo sobre a história da ACI, produzido pela equipe do jornalismo da TV da Assembleia Legislativa. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora deputada federal Carmen Zanotto. Em seguida, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de presidente da sessão, representando todos os parlamentares com aceno nesse poder. Momento seguinte, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à leitura da nominata aos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Dando continuidade, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor presidente do Conselho Superior da ACI, Ademir Arnon. Na sequência, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a senhora presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Casa do Jornalista, Débora Humad. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, às 10 horas, conforme calendário especial. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina, interpretado pelo coral da Assembleia Legislativa. E para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ato. Eram as atos que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Esta presidência também registra em nossa casa a presença da excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, também a presença do ex-deputado federal, Jorge Boeira, também do ex-deputado estadual, Valdir Comim, e também do ex-deputado estadual, Leodegar Tichoski, e também do prefeito de Tubarão, também nosso ex-deputado, Juarez Ponticelli. Sinto-se em casa e é uma honra tê-los aqui conosco. Ato da mesa 025 D.L. de 2022. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso 3º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Jean Jackson Kulma, 2º suplente da coligação PSD-PP-PSC, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir de 5 de julho do quarentiano, por declínio do 1º suplente, em decorrência do afastamento do deputado Altair Sirva, para tratar de interesse particular. Convoca a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso 3º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Ulisses Gabriel, 3º suplente da coligação PSD-PP-PSC, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir de 5 de julho do quarentiano, por declínio do 2º suplente, em decorrência do afastamento do deputado Altair Sirva, para tratar de interesse particular. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso 3º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Lucas Felipe Melo Neves, 4º suplente da coligação PSD-PP-PSC, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir de 5 de julho do quarentiano, por declínio do 3º suplente, em decorrência do afastamento do deputado Altair Sirva, para tratar de interesse particular. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o artigo 57, inciso 3º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Dieter Gessin, 5º suplente da coligação PSD-PP-PSC, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir de 5 de julho do quarentiano, por declínio do 4º suplente, em decorrência do afastamento do deputado Altair Sirva, Sirva, para tratar de interesse particular. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, do inciso 3º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Felipe Luiz Colasso, 6º suplente da coligação PSD-PP-PSC, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir de 5 de julho do quarentiano, por declínio do 5º suplente, em decorrência do afastamento do deputado Altair Sirva, para tratar de interesse particular. Neste momento, convido o senhor Pepe Colasso para, da tribuna, proceder ao juramento e, posteriormente, a assinatura do termo de compromisso junto à mesa. Aplausos Já faço a leitura? Não, pode fazer o seu juramento, deputado. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina e observar as leis, desempenhando leal e sinceramente o mandato que me foi otorgado pelo povo catarinense. Aplausos 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 Concedo a palavra ao deputado Impossado para que possa proferir seu pronunciamento. O senhor deputado terá o tempo de até 10 minutos. Por favor, deputado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Cumprimentar o senhor presidente Tive a oportunidade de estar. Mas, olhando esse público seleto aqui, confesso que me sinto no sul do Estado. Estou muito em casa nesse momento. O uso da política, da conversação e da negociação é essencial para que pendências entre diversos interesses sejam, se não equacionados, pelo menos equiparados, tendo como objetivo benefícios comuns e recursos necessários para o entendimento. Desde muito cedo, gosto sim de fazer política. Meus pais me ensinaram que, enquanto os bons não participam, os maus se assenhoram. Era comum na minha casa, e aqui quero citar a presença do meu pai, Luiz José Colasso. Onde é que está o meu pai? Está ali embaixo, está ali. E aí, eu perdi minha mãe muito cedo. Mas aqui eu quero registrar a presença do meu padrinho, da minha madrinha, o José Clésio e a madrinha Janética, que estão presentes. A minha tia Estela, o meu tio Benito, que foram um dos meus incentivadores, sempre nas discussões da família, aos debates pertinentes ao futuro do país. O civismo, o respeito e o amor à pátria, a responsabilidade de não sermos omissos, me incentivaram, sim, a participar e a me interessar pelos grandes debates, por termos que levar ao desenvolvimento da nossa sociedade. Homenageio aqui, com muita emoção, o meu querido nono, João Bottega. Com ele, quando eu tinha apenas cinco anos, já visitava as casas dos cidadãos para falar de política. Assim, fui forjado, desde cedo, para participar de um bom debate. Com o tempo, a vida me deu oportunidades mais concretas. exerci na minha querida Tubarão três mandatos como vereador de Tubarão. Em duas oportunidades, fui presidente da Câmara. Cito aqui o amigo, saudoso, Manuel Bertoncini, com quem tive a honra de compor a chapa vitoriosa em 2008, ele como prefeito e eu como vice-prefeito. Participar dessas grandes discussões sempre me foi instigado e não foi diferente em 2018. A necessidade que minha região tinha por ausência de representatividade foi o que me levou a uma candidatura a deputado estadual. incentivado pelo sempre querido amigo Juarez Poncelli, que, aliás, já foi meu incentivador na minha primeira eleição como vereador. Aceitei, sim, o convite e participei de uma belíssima campanha. Cito aqui o meu prefeito Juarez, presente, juntamente com o nosso vice-prefeito Caio Torcaski. E aproveito, nesse momento, para também citar, nesse dia de hoje, três ícones do meu partido, na qual eu tenho muito respeito, que é o meu amigo Aldo Rosa, meu amigo Leodegard Tskoski e o ex-deputado Comim. Levantamos na oportunidade um diagnóstico positivo para a região do sul do Estado, especialmente as obras necessárias para o desenvolvimento da minha querida Tubarão e da região da Murel. Foram quase 25 mil votos, uma votação expressiva, mas que não foi suficiente para ocupar um espaço aqui nessa Casa Legislativa. hoje, por um gesto partidário e agradeço de coração esse gesto de partido que sempre fez o nobre deputado Altair Silva, aqui presente. Também estendo ao presidente do partido, Silvio Drevick. Hoje tenho, sim, por essas mãos, a oportunidade que é recebida com muita dedicação e trabalho, porque defenderei, sim, as obras e ações que facilitam aquilo que sempre defendi, o desenvolvimento regional. Por quanto tempo discutimos obras necessárias para a nossa região sul e que levaram anos e anos para sair do papel? Minha região sofreu com um atraso gigantesco com a demora da duplicação da BR-101. O nosso aeroporto regional em Jaguaruna também levou muito tempo a virar realidade. Nosso porto de Bituba por décadas ficou abandonado. E muitas obras que somente hoje começam a virar realidade já foram reivindicadas há anos. Algumas, deputado Vampiro, deputado Vonei, deputado Júlio Garcia, levaram décadas para sair do papel. Vivemos hoje, graças a Deus, uma outra realidade na região sul. Os modais necessários para o desenvolvimento felizmente estão em pauta e o sul do Estado nunca esteve tão pronto para o crescimento. E o crescimento acontecendo, com certeza essas obras terão que receber a nossa atenção e a nossa luta. Logo, por exemplo, outras obras serão importantes para nós defendermos. Interligar os municípios nesse momento de desenvolvimento é primordial. Muitos desses acessos já estão saindo do papel, fruto desse esforço aqui falado, que é um conjunto de diálogo entre os líderes. Aliás, sempre defendi o diálogo e a união, jamais a divisão, independente de sigla partidária. Cito aqui o deputado Zé Milton Schaeffer, que luta muito pela nossa região. Obras que estão virando realidade, como o asfaltamento da rodovia Geomedeiros, que liga Tubarão e Laguna pelo interior. A construção da ponte entre Tubarão e Capivari de Baixo. A finalização da rodovia dos imigrantes entre Pedras Grandes e Uruçanga. E muitas outras que, em breve, merecerão ser reivindicadas em prol da nossa região. Inúmeros projetos precisam ter continuidade. É o grande momento da região sul defender as suas ideias e seus modais necessários para o desenvolvimento. Muitas obras ainda precisam, sim, sair do papel. Cito aqui algumas, como o anel viário da cidade de Tubarão, que liga o bairro São Cristóvão a Geomedeiros. A duplicação da SC370, tanto pelo grande fluxo de veículos em si, como para escoar as produções do Vale do Braço Norte com mais facilidade. Melhorar os acessos de vias importantes para o turismo, como a entrada principal de Laguna e de Garopaba. Interligar Tubarão e Orliãs com uma bela ciclovia que possa ligar a rodovia dos imigrantes para oportunizar, dessa maneira, o fomento turístico da nossa região. Cito também a entrada de Sara, expandindo um pouco mais, além das obras regionais, o deputado tem sim a função de legislar pelos interesses da população de todo o Estado, fiscalizar as ações do Executivo e representar os eleitores e não eleitores da melhor forma possível. E dependente, acima de tudo, de ideologias partidárias, de ideologias políticas, ter o respeito acima de tudo. Pretendo lutar incansavelmente por menos impostos e algo que sempre defendi, uma repactuação da divisão do bolo tributário no nosso país. Por mais investimento na saúde e por uma educação com mais qualidade e mais civismo, vislumbro um país mais justo, onde as pessoas têm o direito à propriedade, ao livre comércio e o respeito à família. E aqui quero, de coração, um cumprimento todo especial, à minha querida família, à minha amada Bruna e às minhas duas pequenas, à Helena e à Manuela. Que são o alicerce na vida de um homem público. Os deputados sabem o quanto a família sofre pela ausência e a importância de ter o apoio familiar é importantíssimo. Eu me sinto totalmente preparado para encarar essa missão. Sonhei, estudei, acompanhei e ouvi. Mais uma vez, cito aqui o meu amigo Juarez Ponticelli, que muito me ensinou nessa caminhada. E que a experiência por esse período, que apesar de curto, seja de grande utilidade em meus próximos e atuais projetos. a todos vocês, amigos, que hoje me deram essa oportunidade, o meu muito obrigado e sigamos nessa caminhada. Um beijo no coração de todos. Obrigado ao deputado Colasso, que nesse momento toma posse nesta casa e nesta presidência. Desejo que, vossa excelência, deputado, possa estar aqui entre todos os colegas e tenha aqui uma boa estadia. Tenho certeza que vossa excelência fará aqui um grande trabalho. Concedo a palavra ao deputado Júlio Garcia. Muito obrigado, presidente. Em nome do prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, quero saudar todas as lideranças da região da Mural que comparecem a esse evento tão importante para aquela região. Cumprimentar de modo muito especial o deputado Pepe Colasso. lhe desejando as boas-vindas. Vossa excelência, já no primeiro pronunciamento teve a oportunidade de abordar quase todos os temas que são do conhecimento de todos aqueles que militamos na região sul e, certamente, o tempo de permanência aqui na Assembleia em função da licença do deputado Altair Silva é muito curto até para debatê-los todos. então fica a conclamação para que vossa excelência retorne aqui e desta vez como titular para permanecer quatro anos. Parabéns, Pepe, um grande abraço e uma boa estada na Assembleia Legislativa. Obrigado. Obrigado, deputado Júlio Garcia. Concedo a palavra ao deputado Fernando Vampiro. Obrigado, seu presidente. Pepe, realmente superimportante essa participação. Você que já foi vereador nesse momento, assumindo esse mandato importante nessa Casa Legislativa, com uma plateia extremamente plural, com várias lideranças, a família, na verdade, pessoas que construíram a sua concepção de vida e de projeto profissional, ex-deputado Jorge Boeira, ex-deputado Valmir Comim, ex-deputado Leodegard Tskoski, vários prefeitos aqui presentes, o prefeito Juarez Ponticélio, vice-prefeito Caio Torquasti, o doutor João da Bega, Bottega, grande promotor, dizer que está convidado a inserir essa bancada do Sul, que tem trabalhado unido, independentemente da MESC, Amorel e Arrec, nós somos o Sul, e é por isso que essa sua integração é sua qualidade de trabalho vai contribuir muito nesse pequeno espaço de tempo e, quiçá, seja um prenúncio para que em 2023 esse juramento seja por quatro anos. Um abraço, sucesso, meu irmão. Obrigado. Obrigado, deputado Fernando Vampiro. Concedo a palavra ao deputado Zé Milton Schieffer. Presidente, a palavra aqui é breve, que são muitos oradores, mas para cumprimentar o nosso amigo Pepe Colasso, agora, deputado estadual. Pepe fez uma grande campanha em 2018, são 25 mil votos, tem uma grande legião de amigos que o acompanha hoje aqui e eu quero saudá-los em nome do seu pai, saudar a todos seus familiares que estão aqui, são vários prefeitos também que os acompanham em nome do Noi e do Clei, quero saudar a todos os prefeitos que aqui estão e lhe cumprimentar pela trajetória política e a vontade que você tem de servir ao sul do Estado e à Santa Catarina. Conheça o seu potencial, sei dos seus sonhos e aqui você deu uma demonstração da visão que tem do desenvolvimento regional. seremos parceiros aqui no debate mais um minuto para o deputado na defesa das bandeiras do sul do Estado. Tenho certeza que V. Exª irá contribuir muito com esse debate e tenho certeza também de que esses 30 dias será apenas um aprendizado e uma oportunidade para os próximos quatro anos que estão chegando aí. O seu preparo, o seu trabalho ou credencia a conquistar definitivamente uma cadeira aqui nessa Casa Legislativa. E eu espero estar junto para fazermos o debate e a defesa dos interesses do nosso povo do sul do Estado. Seja muito bem-vindo, sucesso e conte conosco também como parceiro nessa caminhada. Obrigado ao deputado Zé Milton Schiff. Concedo a palavra ao deputado não se chegou antes do deputado Volney ou a deputada Paulinha? A deputada deputada Volney Weber. Primeiramente quero cumprimentar o senhor presidente Márcio Sopelsa cumprimentando aqui também os deputados e deputadas as lideranças aqui presentes o prefeito o prefeito de Tubarão grande amigo nosso Juarez Ponticelli também ao vice-prefeito Caio enfim de modo muito especial saudar aqui a todas as lideranças aqui presentes a família do até então agora deputado Colasso. Para mim é uma grande alegria Colasso ter você aqui conosco nesse momento juntando-se a nós deputados mas fortalecendo a bancada do sul. Você no seu pequeno discurso já mencionou como diz o Júlio Garcia deputado as demandas da nossa região sul e com certeza juntos seremos mais fortes percorremos os mesmos caminhos trilhamos os mesmos municípios em busca do apoio mas se tem uma coisa que não pode faltar entre nós é o respeito o respeito isso muda tudo mais um minuto isso está presente em nós então parabéns meu desejo de muito sucesso que realmente você consiga construir aqui aquilo que as pessoas tantos esperam as demandas aqui defendidas que venham ao encontro do cidadão do nosso sul principalmente mas de todos os catarinenses ao encontro de um bem estar maior e isso é com certeza a nossa obrigação obrigado sucesso e seja bem vindo obrigado deputado Vaneiro concedo a palavra a deputada Paulinha por favor deputada senhor presidente a todos que nos visitam hoje muito bom dia eu quero dizer que essa manhã é uma manhã muito feliz para a gente e o meu sentimento senhor presidente realmente é difuso nesse momento eu não sei se me alegro mais com a afeição do PP Colasso que assume ou pelo jeito pelo sorriso que nos deixou aqui também o Juarez um dos teus padrinhos acho que estamos todos por igual inebriados pela chegada de um jovem guerreiro lutador que independente de condições partidárias tem enaltecido o nome do nosso estado por onde passa que a tua chegada aqui seja um bom presságio que tu seja eleito e esteja conosco a partir do ano que vem parabéns meu amigo e seja muito bem vindo obrigado obrigado deputada Paulinha concedo ainda a palavra ao deputado Kennedy Nunes senhor presidente eu queria deixar um abraço no meu amigo PP e dizer o 116 gabinete 116 a partir do dia 1º de fevereiro vai estar aberto tomara que você vá para lá e eu vá para o senado seja bem vindo tá bom obrigado deputado querido concedo ainda a palavra ao deputado Nazareno Matiz cumprimento aí o nosso presidente da casa cumprimento o nosso deputado que toma posse nesse momento e quero cumprimentar aqui em especial o Altair porque isso é muito importante Altair ceder a vaga aos nossos companheiros suplentes porque sozinho ninguém chega e realmente é abrindo esse espaço para que ele venha nessa casa fazer o seu discurso fazer aquilo que o povo quer saber dele mais que ele é candidato para a próxima das intenções dele nesse parlamento parabéns PP por participar esses 30 dias aqui junto conosco esse é um forte abraço um forte abraço a todas as pessoas que vieram te prestigiar isso é muito importante isso é gás que dá na tua candidatura parabéns amigo obrigado o deputado Nazareno concedo ainda a palavra a deputada Ada de Luca bom dia a todos os companheiros bom dia PP Colasso fico muito feliz e quero te dar parabéns mesmo do fundo do coração porque eu não sou de dourar pílula eu sou de falar a realidade e nessa hora eu penso no nosso sul certo e o nosso sul ganha mais um deputado e que eu tenho certeza que muito fará e muito trabalhará pelo tempo que vai ficar aqui tenha sucesso se eleja e volte sempre obrigado boa tarde deputada Ada ainda concedo a palavra ao deputado Ismael bom dia senhor presidente senhores deputados deputadas dar boas-vindas ao PP Colasso eu costumo dizer que uma liderança política e parabéns deputado Altair por esse gesto ela se centra em pelo menos três pedicados liderança e você demonstra essa liderança com toda essa multidão que hoje vem a brilhantar esse momento diálogo permanente mas também a capacidade de responder as demandas da sociedade onde está inserido eu em nome do PSD como líder da bancada quero lhe dar boas-vindas sucesso nessa caminhada obrigado 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 deputado Ismael concedo a palavra também a deputada Luciana Carminati bom dia presidente colegas deputados deputadas bom dia a todas as lideranças que acompanham esta sessão desejar muito boas-vindas a vossa excelência PP Colasso que tubarão em região e o nosso estado ganha com isso eu recentemente fiz também um processo de rodízio 60 dias foi muito positivo que outro colega que é parceiro no sentido de montar essa lista toda de quem é eleito ou não eleito esteve no meu lugar eu acho que esse espírito é bem interessante conta com o nosso apoio bem vindo aqui parabéns obrigado obrigado a deputada Luciana conceda a palavra também ao deputado Fabiano da Luz obrigado bom dia presidente e a todos PP do PP seja bem vindo aqui a sua placa já está aqui colocada e o senhor já chega aqui com o topo do ranking de um dos deputados que mais trouxe gente numa posse a posse mais prestigiada que nós tivemos até o presente momento é sinal de que realmente você é uma pessoa que tem uma força muito grande movimenta o sul do estado fortalece o sul do estado e no gesto do deputado Altair que também engrandece nobrece e fortalece o partido então seja bem vindo conte conosco tenho certeza que assim como vamos aprender muito contigo espero que aprenda muito aqui com a Assembleia também um abraço obrigado deputado Fabiano deputado deputado Vicentinho senhor presidente só queria cumprimentar o novo deputado e dizer que seja bem vindo terá junto com o moço um trabalho eu estou daqui a pouco saindo e você está chegando tá bom que bom estar aqui fazer igual que se grudar aí não sair mais né se grudar aí fica aí sempre para não sair fora Maurício então meus parabéns seja bem vindo que o homem lá em cima ilumine que o homem que vem esteve de volta que sabe está aqui estou lá em Brasília mas tomou aí parabéns seja bem vindo obrigado obrigado deputado concedo a palavra também ao deputado Vadir Cobalquini bom dia amigo PP seja bem vindo PP Colasso o PP do nome vem antes do PP partido então em homenagem ao teu sogro Luiz Carlos Brunel Alves a tua sogra Dona Áurea seja bem vindo a essa casa e a bancada do MDB te recebe aqui de braços abertos neste período conte com a nossa parceria com a nossa amizade eu sei que você vai ocupar muitas vezes essa tribuna te vire nos 30 para enfim é uma uma espécie de estágio daquilo que vai ser ao longo dos próximos quatro anos grande abraço obrigado obrigado ao deputado Cobalquini antes de passar a palavra ao deputado PP para suas considerações finais fácil mas deputado Maurício com excelência tem a palavra obrigado senhor presidente saudar o PP amigo desde os tempos de estava na diretoria de polícia delegacia quando ia para o sul visitar o nosso amigo poeta e uma das referências que nós tínhamos em Tubarão era o PP Colasso então parabenizar dizer PP que em 2002 eu fiquei segundo suplente aqui e achei que era para mim seguir minha carreira policial e deixar de lado a política mas 2006 eu tive a oportunidade de assumir dois meses e resultado daí desde 2010 eu estou novamente aqui na Assembleia e algo que me comoveu foi ver alegria felicidade das tuas filhas a esposa aos parentes que muitas vezes não entendem a vontade do político de servir a população quantas vezes você teve que dizer para a família hoje eu não vou poder estar no aniversário hoje eu não vou poder ir em tal evento familiar porque tinha que abrir mão do bem mais precioso que tem que é a família para estar representando o município a câmara em algum lugar então hoje eu vejo que eles se sentem recompensados com a tua felicidade então que Deus abençoe eu te disse aqui quando assinou é a primeira de muitas e que Deus se abençoe um abraço obrigado deputado Maurício faz então nossos cumprimentos nossos parabéns deputado Pepe estou aqui no sexto mandato do prefeito Juarez mas me parece deputado Júlio voz excelência que tem aqui uma história também grande na assembleia eu não tinha visto ainda uma posse tão prestigiada como a sua no dia de hoje e aí demonstra o carinho demonstra o amor que as pessoas tem a vó excelência eu lhe cumprimento cumprimento seus familiares todos que o senhor seja bem-vindo e lhe conceda a palavra para suas considerações finais obrigado presidente obrigado presidente obrigado quero aqui agradecer o carinho e a receptividade de todas as manifestações feitas aqui pelos senhores deputados chegar dessa forma na assembleia a gente chega muito tranquilo porque realmente as portas foram escancaradas para a gente fazer o nosso trabalho pelo carinho de todos vocês quero citar aqui eu tentei citar todos os deputados do sul mas na hora eu não tinha visto a deputada Ada e o deputado Minoto na hora do discurso então também citar aqui a Ada e o Minoto que também representam bem o sul do estado mais uma vez agradecer a todos os presentes os prefeitos aqui não deu para nominar que é uma quantidade enorme de personalidades que estão hoje prestigiando essa posse mas o prefeito Cleio prefeito Noi prefeito Juarez já citado prefeito Patrick de Maruí também que eu vi por aqui aqueles que eu ainda não vi se sintam cumprimentados e dessa forma cumprimentar todos os vereadores secretários lideranças políticas que prestigiam esse ato tão importante na minha vida no dia de hoje um grande abraço a todos espero nesses 30 dias poder ser um parceiro aqui na Assembleia que contribua para o crescimento e desenvolvimento de todo o nosso estado um grande abraço a todos Obrigado deputado Pepe horário destinado aos partidos políticos primeiro horário pertence a União partido fará uso da palavra segundo horário pertence ao PL por até 10 minutos não havendo quem faça uso do horário do PL terceiro bloco PDT PSDB e republicanos por até 7 minutos não estou ouvindo deputado o bloco faz parte do PDT PSDB e republicanos não havendo quem queira fazer uso da palavra próximo horário pertence ao PP por até 4 minutos e 30 segundos não havendo quem queira fazer uso da palavra no horário do PP o próximo horário é do PSDB PSDB desculpa PSD por até 6 minutos líder do PSD não quer usar a palavra próximo horário pertence ao PT também não há quem faça uso da palavra próximo horário pertence ao PTB por até 4 minutos 30 segundos fala senador Kennedy Nunes senhor presidente senhores deputados que estão aqui hoje o Brasil vive o momento de será deputado Ismael é que o senador Girão senador lá do Ceará conseguiu aprovar o requerimento e o convite para que o ministro Alexandre Moraes e o ministro Barroso possam ir no Senado Federal falar sobre o tal inquérito que virou inquisição do fake news a audiência será aberta eu estou aqui com meu coração pulsando para saber se o Xandão e o Barroso vão ter coragem de ir lá no Senado e explicar os absurdos que estão sendo feitos fora da Constituição dentro deste inquérito o inquérito que não tem tipificação o inquérito que a qualquer momento inclui outras pessoas o inquérito que dura mais de três anos e que não encerra que é o tal do inquérito que o ministro Alexandre Moraes é o relator a minha ansiedade ela justifica ela é justificada pelo fato deputado Ismael da gente pela primeira vez termos um convite não é uma convocação é um convite de uma entidade que é o Senado Federal que é a única que pode fazer alguma coisa relacionado aos membros da Suprema Corte é a primeira vez que é aprovado e será que vão presidente será que vão será que esses dois ministros que estão rasgando a Constituição que estão rasgando o processo judicial eles que estão mandando prender deputados parlamentares mandam prender presidente de partido manda prender jornalista manda prender caminhoneiro será que esses dois ministros que quando estão dentro da toga debaixo da toga lá na sua casinha do STF vai ter ou terão coragem de ir no Senado Federal e a outra ansiedade minha é a seguinte será que os senadores que estarão lá vão ter coragem de fazer as perguntas que devem ser feitas ou os seus inquéritos e os seus problemas na justiça farão ficar calados farão de novo se curvar diante dos absurdos que o Supremo Tribunal Federal membros do Supremo Tribunal Federal estão fazendo será que o Renan Calheiros vai ter coragem de fazer as perguntas que faziam naquela CPI da palhaçada lá será que o Renan Calheiros vai ter coragem de fazer a pergunta ou ele vai ficar calado por causa dos 23 inquéritos que responde no Supremo será que Osmar Aziz que por um voto não foi depor na CPI da pedofilia será que vai ter coragem para dizer escuta qual base legal vocês têm deste inquérito nós temos 10 milhões de leis no Brasil um minuto presidente 10 milhões de leis no Brasil entre elas federal estadual e municipal em nenhuma delas deputado Ismael tem uma lei que fala sobre fake news e milícia digital não existe tipificação em lei desses crimes mas existe uma inquisição aberta há mais de três anos prendendo todo mundo ameaçando prender o cantor da porteira do menino da porteira o Sérgio Reis se alguém fala alguma coisa manda prender e eu falo isso com o peito aberto aqui porque eu já fui chamado sete vezes na Polícia Federal sete pelo Alexandre Moraes e vou todas as vezes que foi chamado porque eu conheço os meus direitos eu sei aonde eu posso ir até aonde eu posso ir agora mais um recado aqui para o Senado hoje o Brasil todo vai estar olhando primeiro se os bambambam vão ir e segundo se os senadores vão ter coragem de perguntar o que deve ser perguntado e não lá dizer Vossa Excelência é muito prazer estar aqui ah se eu estivesse lá obrigado ao deputado Kennedy Nunes ainda no bloco MDB novo para fazer uso da palavra o deputado Cobalchini por até 15 minutos Bom dia senhor presidente Moacir Sopelsa eu vou usar alguns minutos do horário do partido e depois eu a pedido do deputado da Paulinha eu quero sim lhe conceder alguns minutos também apenas para fazer um registro presidente Sopelsa no último no último domingo estivemos eu e o deputado Altair Silva no velório de um grande amigo que já esteve aqui nessa casa como parlamentar foi prefeito de São Lourenço do Oeste dois mandatos foi secretário da agricultura de Santa Catarina secretário de habitação do nosso estado foi candado a vice governador em 1986 foi também candado a suplente de senador em 2014 a sua trajetória em São Lourenço como como prefeito e por onde passou deixou um rastro de seriedade de dignidade que orgulha os catarinenses os lourencianos como eu certamente deixa uma lacuna local regional era um ser humano de fino trato de uma humildade de uma simplicidade de uma capacidade de transformar às vezes ambientes pesados de sair de algumas circunstâncias pela sua habilidade política e de conversar com todos os partidos e mesmo sendo do MDB eu tinha no Cairu um grande amigo um grande amigo sempre extremamente respeitoso com todos com todas as pessoas e o que eu conheci quando chegou de Curitiba recém-formado engenheiro civil chegou à cidade de São Lourenço e desde então eu ainda era um menino adolescente me tornei um grande amigo seu e lamentei muito chorei a morte dele por tudo que ele representou para São Lourenço do Oeste nos dois mandatos em que ele foi o prefeito enfim por toda a sua história sua trajetória política em Santa Catarina eu queria fazer este registro não apenas por ele ter sido um parlamentar mas porque durante todos esses anos que ele serviu a Santa Catarina nas funções que ocupou ele sempre serviu com muita dignidade e ele deixa uma lembrança muito positiva deixa uma imagem desde sempre uma imagem de uma pessoa uma pessoa do bem que só fez o bem por onde passou então fica aqui como seu conterrâneo a nossa homenagem também do partido em reconhecimento nos últimos anos ele inclusive ajudou a construir coligações tendo o seu principal oponente o MDB como o partido agora nesse momento o MDB tem o prefeito reeleito de São Lourenço do Oeste numa costura do nosso grande amigo Cairu Raque e o PP nas duas eleições tem a vice-prefeitura então fica aqui em nome da bancada do MDB a nossa homenagem a esse grande homem público a esse grande pai de família esposo da dona Neuza dona Neuza de uma família também tradicional em São Lourenço a família Ecker que tem uma história empresarial na cidade uma indústria de alimentos então realmente São Lourenço Oeste e Santa Catarina perderam no último sábado um grande homem público e eu não poderia deixar de fazer este registro na data de hoje passo presidente a deputada Paulinha para que ocupe os nove minutos e cinquenta segundos do MDB muito obrigado com o tempo restante deputada Paulinha por o tempo de nove minutos e quarenta e cinco segundos senhor presidente meus colegas bem nesta manhã por primeiro eu quero deixar um registro senhor presidente do evento que nós vivemos agora no dia dois um evento político cujo propósito era a reunião de homens e mulheres que seguem lutando e sonhando por Santa Catarina e que acreditam que a integridade que vem sendo construída os laços que vem sendo construídos pelo governo na atualidade podem sim trazer muito mais dignidade para os catarinenses e equidade entre regiões e cidades hoje nós temos um movimento verdadeiramente municipalista que inclui cada catarinense e que de certa forma desconstrói dogmas que precisam ser revistos pela sociedade brasileira na atualidade nós todos representamos partidos políticos mas os sonhos os anseios os desejos as necessidades das pessoas estão muito além dessas fronteiras das barreiras partidárias e eu destaco o evento do dia 2 o que me chamou atenção senhor presidente é que ainda que se tratasse do pré lançamento da candidatura à reeleição do governador Moisés nós não sentimos o movimento partidário como o responsável pelo evento que se estruturou era exatamente isso uma reunião simples de homens e mulheres de pessoas líderes prefeitos vereadores vice-prefeitos pessoas que participam de certa forma no governo que querem sim resultado para a sua gente e por isso que eu faço esse destaque é muito provável que nós estejamos vivendo um novo político um novo momento político em Santa Catarina e na história do Brasil e é relevante que a gente perceba o que está acontecendo quero parabenizar ao governador Moisés e a cada pessoa que calorosamente compartilhou o momento do dia 2 conosco o tema senhor presidente que de fato me traz aqui além de fazer essa menção se refere a um projeto de lei que a senadora Cátia Abreu trouxe agora recentemente à luz do nosso país que em tese basicamente retira a exigência da carteira de motorista a exigência do curso de formação para se obter a carteira de motorista ora veja bem deputado Sareta o número de acidentes que nós temos hoje mesmo com todo o processo de formação de um cidadão para retirada da carteira imagine-se simplesmente a exigência do curso de formação do psicotécnico porque sim um veículo é uma arma for dispensada em nosso país quantas mais vidas nós vamos perder em razão disso eu não sei de onde partiu esta insanidade que está sendo defendida hoje no Senado mas eu quero aqui deixar o meu manifesto voto contrário a essa iniciativa e apoio ao deputado Darcy nosso colega que é deputado federal e que tem empreendido esforços para promover o fim o encerramento da discussão de uma matéria inoportuna inconsequente e irresponsável a nossa defesa aqui neste momento senhor presidente não é apenas pelos empregos pelas autoescolas pela cadeia produtiva não é isso é de fato pela vida das pessoas pela vida dos brasileiros dos catarinenses que fica em condição fragilizada por um ato que de fato não tem não prega nenhuma coerência e eu quero aqui também senhor presidente se me permite ainda no tema das autoescolas agradecer em primeiro a delegada Sandra do Detran que esteve junto conosco num encontro agora promovido pela Maria Fernanda do Sindemosc aqui em Florianópolis também no dia 2 de julho recentemente cujo objetivo foi discutir uma pauta que é muito preciosa para todos nós aqui o país clama pela desburocratização senhor presidente e é nesse sentido que nós estamos buscando também a melhoria da eficiência nos procedimentos para o processo de habilitação de uma carteira de motorista a questão da realização da captura da foto a coleta de biometria os exames teóricos exames médicos para que você possa retirar sua carteira de motorista é uma burocracia tremenda porque cada um deles é num ponto num local distinto hoje a reivindicação do Sindemosc das autoescolas do estado de Santa Catarina é que nós possamos encontrar meios de centralizar esses serviços para que? para baratear o custo e facilitar a vida do cidadão porque é isso retirar uma carteira de motorista no Brasil hoje de certa forma é um trauma e não é pelas atividades do curso é porque de fato o deslocamento que se exige do cidadão em pontos completamente distintos em dias distintos nos tira a possibilidade de obter esse documento no menor prazo possível e eu quero agradecer a delegada Sandra que acolheu a reivindicação das autoescolas e se propôs a formar um grupo de discussão de trabalho para que nós possamos em pouco tempo em pouco estágio avançar nesse sentido e evidentemente transmito também os agradecimentos ao governador Moisés que tem aberto portas de diálogo diferente do que muitos dizem mas hoje há um espaço efetivo de diálogo do governo para com a sociedade encerro o senhor presidente dizendo que de fato tivemos uma manhã notável muito bonita aqui na posse do PP Colasso que a passagem desse nosso colega seja rica e que nós possamos contribuir para que Santa Catarina continue se tornando um estado cada vez melhor muito obrigada e muito obrigada ao deputado Cobalchini que cedeu gentilmente o tempo do MDB para que nós pudéssemos deixar aqui a nossa mensagem obrigado deputada Paulinha devido ao que os deputados estão já foram com relação e fica aí esse momento festivo que foi a posse do deputado Vecolaço essa presidência deixa as moções e os pedidos de informação para a sessão da tarde e encaminha comunica que vai encaminhar os requerimentos número 1167 a 1180 e também as indicações 532 a 539 não havendo mais oradores inscritos essa presidência encerra a presente sessão convocando a próxima para hoje às 14 horas está encerrada a presente sessão e aí a